Estamos indo para Concepción del Uruguay, almoçar com o meu amigo Javier Conheci a cidade dele Olha aí a entrada da cidade rapaz Concepción del Uruguay Está aqui entre Galay, Gauchu e Colón Muita jeita de minha cidade também Ok Ech Não, este não Já estou a me esperar, hein? Você começou tarde, irmão. Você estava estimando a comida. Desculpe, me desculpe. Você vai ter que comer assim. Eu estava em um lugar legal e já estava alguém para conversar comigo. Eu estava em outro dia, tirando uma foto rápido, né? Já estava em uma pessoa para conversar comigo. Eu conversei com umas 8 pessoas. Sim, e nós estávamos com a conta regressiva. Estou com fome, né? Voltamos aqui com meu amigo. Javier, que está no comando da parrilha. Para nós, churrasqueira. Aqui, parrilha. Olha só o menú de hoje. É, costillada de cerdo. De cerdo. Sim, de porco. Porco e pimento. Pimentão recheado. Pimentão recheado. Ah, bueno! Com chorizo. Com chorizo também? Chorizo relleno. Ah! Relleno com morcilla. Com morcilla. Com queso. E o huevo arriba. Eu vi que o ovo. Eu já tinha visto o ovo. Sim. E agora le ponemos um toquecito de sal ao huevo. Olha. Um pouquinho. Não muito. Não muito. Muito bem. Por o sodio. Se a filmagem tivesse cheiro. Hum! Vocês vão se amarrar. O cheiro está muito bom. Ah! E a... A esta carne la vamos acompanhar com um purê de... De batata verde. Sim, purê de batata que aqui é papa. Claro. Por que verde? Em honor a ti e ao país germano Brasil. Ah! É uma homenagem aí! Ah, moleque! Sim, sim. Vamos parar de conversa. E vamos comer. Até logo! Estamos saindo aqui de Concepción. O Javier me fez uma... Uma proposta aí de me acompanhar até... Um parque que existe aqui pra frente. Rael e a esposa. Estão levando barraca pra acampar. É muito animado esse Javier. Muito animado hoje. Pois é. Estamos saindo daqui. É próximo, não é longe daqui. Diz que é um parque... Tem uma savana. Tipo, parecido com a África. Chegando lá vamos ver. Muitas palmeiras, né? E animais também. E também fica na beira do rio... Uruguai. Palmares. O nome do parque. Parque Palmares. Por conta das palmeiras, né? Um monte de palmeiras. Mas vamos chegar lá. Vamos ver como é que é. É isso aí. Estamos aqui saindo da cidade. Concepção. Concepção de... De Uruguai. O que é isso, não é? É sempre que é Concepção. É muito nome, gente. Vocês não estão entendendo. E alguns são difíceis de pronunciar. Chegamos. No parque nacional é o Palmares. Sejam bem-vindos. Olha aí. Aiedema. Aiedema. As排. Pエiéstima. Vamos lá. Chegamos. Chegamos rápido. Sim. Está próximo também de Concordia. Sim. E a placa ali atrás, 67 quilômetros de Concordia. Sim. E anda bem lá a moto, né? Sim. Anda muito bem. Eu camino a 130, vai bem. Sim. Já a 140, já aí já... Já força um pouquinho. Sim. Sim, ou seja, forçar não, ou seja, uno lo trabaja exigido, pero anda. Anda, muito bem. Estava andando muito bem. É... 1.800 pesos a entrada. A minha, né? Porque sou estrangeiro. A do Javier, da esposa, sempre 20 pesos cada um. O Javier, da esposa, sempre 20 pesos cada um. O Javier, da esposa, sempre 20 pesos cada um. Ou seja, eu paguei quase 20 vezes o valor que os argentinos pagam. É, isso é uma questão a se pensar. Ah, outra questão. Isso é só o valor da entrada que me cobraram. Ainda tem que ver lá a hora que chegar o espaço do local pra campo. Tem que pagar ainda o local de campo. Rapaz, a economia que eu fiz ontem. Eu paguei 2 mil pesos no quarto do rosto. Confortável, com um calentador, chuveiro e quente. Tudo bonitinho. E hoje já paga 1.800 pesos. Só pra entrar nesse lugar aqui. Rapaz. Rapaz, quero ver só o preço agora do campo. Rapaz, tem capilar aqui, ó. Olha lá, pra dentro. Passamos por várias ali, mas eu não consegui gravar, mas olha aí. Calma, atravessando a estrada. E aí, dona capivara? Olha lá, uma raposa, mano. Olha lá. Resorreu. E aí, dona capa. E aí, dona capa. Olha a mão da capivarinha. Olha, olha a capivarinha bebê. Olha aí. É muita, tá? É muita. Caraca, bicho. Capivara, moleque. Aqui é o lugar escolhido para o acampamento. Sim? Sim. Bueno. Sim, já estava começando a limpar. Eu quero ver. A temperatura já caiu. Eu quero só ver. Vamos lá. Vamos preparar. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Cara, eu tinha que fazer essa filmagem agora Porque eu não sei se eu vou ver eles amanhã São chamadas biscates Olha aí que show Olha o tamanho dessa, cara Que louco Olha os pequenininhos ali Olha aí que show Acho que essa aqui é a mamãe Olha que top, velho Cara, que show Isso aqui é no camping, gente Estão junto com a gente aqui Que top Cara, que show Olha que top Só na lanterna Bom dia, bom dia Estamos no Parque Nacional Palmares Agora são sete e meia da manhã Cinco graus A noite não foi fácil, né Adriana? Muito frio Deve ter chego a quase um grau Porque fez frio Porque fez frio La noite fez muito frio Estamos acampados aqui Tivemos a visita das biscates, é isso? É isso? Viscates Viscates La minha casa Deixa eu pegar aqui La minha casa Que diz que é dois lugares Mas Pra mim só há um Só o meu Rapaz Cinco graus Está gelado, tá? Vocês não estão entendendo Não estão entendendo Organizando as coisas aqui já Pra conhecer o parque E depois Partiu Estamos aqui rodando agora o parque Dos Palmares Encostamos aqui agora Né, Javier? Vamos conhecer as ruínas Las ruínas de Palmares Las ruínas de Palmares E aqui também uma praia Muito bem A Adriana já se rolou toda Porque está aí frio, né Adriana? E está uma acerração Que tem horas que não se enxerga Um palmo na frente do nariz Está igual Está igual Achamos que íamos pegar um dia bueno hoje, né? Mas Até agora já são nove horas da manhã E a acerração não se foi Não Você estava me dizendo que aqui existiam minas Sim Constração de pedras Sítio histórico Calera del Palmar Existia uma vila aqui Para o que mostra o mapa Era uma vila aqui? Sim De um dos primeiros colonos Ah Muito bem Conviviam colonos com indígenas Com indígenas Sim Olha aí Interessantíssimo É uma construção típica da época Duas portas pequenas Sim Tudo feito em pedra Sim Sim Tchau 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 Retornamos aqui ao centro de visitantes, né? Onde é o campo, onde nós estamos E aqui é um museu do parque ali onde não dá pra ver quase nada é o rio rio Uruguai que eu mostrei ontem quando chegamos aqui tá fazendo os espaços novos aqui aqui um dos dos animais que existem aqui aqui acabamos de ver um desse fox ou raposa aqui é a entrada do museu a placa diz que é pra se abrir às oito já são nove e meia e está fechado vamos pegar a informação da lanchonete que fica aqui do lado tudo bem, a acerração foi-se embora quase toda já o sol está saindo e o museu abriu que horas são agora? dez e meia? sim é, já está ficando onze e quarto então vamos desmontar as coisas bom dia Sim, nós temos no Brasil também, e esse aqui pelo jeito é o Nandu aqui, para nós avestruz. Existe aqui no parque? Sim. Aqui no parque existe avestruz? Sim. Que bom! Olha aí. Que pena que não vimos nenhum ainda. Esse é o cururu. Ah, temos também no Brasil. Sim, sim, temos no Brasil essa espécie. E aqui na tartaruga? Sim, de água, tortuga de água. Ah, tortuga de água. As palmeras, a variedade dessas palmeras são Xatai. As palmeras Xatai, ou seja, são a veda... Sim. Nós vimos na entrada, entrando dentro do parque, vamos ver muitas ainda. Muitas palmeras. Capivara? Capivara? Há muitas. É... E mantiveram a gente acordado quase a noite toda, porque rodearam as barracas o tempo todo. Quase levantei para expulsá-las. O que é o uron? O uron? O uron. Deixa-me ver o que é o uron. O uron? O uron. 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 É uma raposa. Sim. E esta senhora é a que não deixa dormir. Ah, sim. Muito bem. As patas. Aqui, para reconhecer quem é quem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Ah, os tipos de borboletas? Borboletas. Aham. Mariposas. Mariposas. Sim. Sim. Sim, 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 sim. Aqui, os tipos de madeira. Sim. Camara trampa. É o jacaré. O nome é... Do... Acá? Claro. Do jacaré? Este é um jacaré nhato. Aham. O nome é científico. Os caimais, as histórias. Sim. Há jacaré no rio. Sim. Cámara trampa. Creo que faz alusão que é uma camara que está puesta. E eles ficam na praia ou não? Chegam a ficar na praia? Não. Não? No Brasil, sim? Sim. Há muitos? Sim. O que acontece é que, me imagino, aqui é lagunas... Acá no rio, não. Ah, sim. No rio, não. São lagunas. Interessante. Então é isso. Tem uma diversidade grande de bichos aqui. A questão é vê-los. Alguns eu já vi. Estamos em um dos miradores. Mirador dos louros. Dos louros. Deve ser porque existem aqui papagaios, não? Sim. Sim, louros, papagaios. Correto. Mas hoje é domingo, eles estão descansando, estão dormindo. É, pra brincar aqui dentro do parque com as motos, tá show, tá? Vocês vão ver um pouquinho das imagens aí brincando. Quer dizer, não dá pra ver porque a GoPro, ela estabiliza a imagem, mas é interessante brincar aqui. O off-road aqui é muito top. É isso aí, vamos pro próximo mirador. Vamos ver se tem um lago ali, alguma lagoa. Pra parar e ver também, se a gente tiver algum bicho. Alguns animais. Como eu estava dizendo, aqui é um lugar bom pra um off-road, olha aí. Só que aqui tem muito bicho. Não pode se dar gás aqui não. 3x4 tá passando uma capivara. Aí acertar uma capivara, moleque, não é bueno. As capivara aqui são grandinhas, tá? Tem uns pequenininhos, mas tem as capivara jumenta. Agora aí, ó. Show de bola pra fazer o off-road. E aí, ó. E aí, ó. Vamos pra outra agora. E o último mirador. Aí aqui eu vou soltar o drone pra ter uma noção do parque aqui por cima. Cara, que pena não ter virado a câmera enquanto eu fui buscar a bolsa que caiu da garupa do Javier. Passaram 5 ou foi 6 veados. Cara, que louco a diversidade desse parque. E o bacana é você conseguir ver os bichos. É, ontem consegui a noite ver os descats. Agora de dia a gente vê as capivaras. E agora só não consegui gravar. Mas vi os veados. Realmente, o que tem na placa lá, indicando, tem aqui. Vocês viram o zorro aí, que é uma espécie de raposa. Que também consegui filmar. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Há várias trilhas. Só que miradores importantes mesmo. que dá pra você ver, é alto, né, dá pra ver uma paisagem bacana, dá pra ver o arroio, como eles chamam aqui, né, é um braço de rio aqui, que é um rio, né, deságua no rio Uruguai, nós estamos chegando aqui. Outro ponto que também se vê esse arroio Palmares, é o mesmo local. Arroio pra eles deve ser como se fosse pra nós no Brasil um viacho, não, sei lá, um rio de pequeno porte, mas não é tão pequeno porte assim. É, tá aprendendo ainda, Javier ainda tá aprendendo, tarisco, pezinho no chão, bueno, bueno, tá pegando uns lugares bacanas pra aprender. Javier não satisfeito com o trekking, resolveu nos meter em um trekking que ele não sabe onde vai sair, a Adriana falou pra ele, não inventa, Javier, não inventa. Mas assim seguimos, seguimos aqui por uma trilha que não sabemos aonde vai sair, tudo culpa de Javier, tudo culpa de Javier, se nos perdemos, culpa de Javier. Claro. Se saímos lá na recepção? Ah, se saímos lá na recepção, culpa de Javier. Ai, ai. E fazer trekking com essas roupas, com essa bota, é muito bom. E aqui ó, olha aonde, na areia, trekking na areia, hum, ah, continua la parte, ah, continua la parte do rio. Ah, isso, eu achei estranho, porque lá não fazia o barulho, e lá em cima escutava o barulho da água. Aqui, uma corredeira? Sim, ali, uma parte que cai, uma corredeirazinha, pequena. Ah, e tem acesso? Sim. La ponte do rio que cai. Muito bem, muito bem. Um cartel que diz buscados. Buscados e as linhas de cada um. Carpincho, um rio de rio e aguarapope. Aguarapope, garça. Garça. São, que podemos ver aqui. Lobito de rio com lobo de rio. Ah, ainda tem umas patitas aqui. É uma espécie de, lobito de rio, uma espécie de foca pequena. Lobito de rio anda no ar. Ah, sim. Tipo castor. Tipo castor, sim. É, nós temos no Brasil, é lontra. Ah. Lontra, nós chamamos de lontra. Olha, negra. Este é um lugar para tomar mate, hein? Aí, aí. Aí, aqui. Cadê o mate? Mate está aí? O mate está andando ou não? Ah. Muriu o mate. É isso que eu estava escutando. É isso que eu estava escutando. E assim acaba o nosso trekking. Olha aí. Muito bem. Vamos nos despedindo do Parque Palmares. Parque Nacional Palmares. Vamos embora. E fica a dica aí que a gente vai passando aqui por perto de Colom, por perto de Iguala Iguarchu. Está bem perto aqui. Vamos lá. Let's talk